O web está organizado em seis diferentes setores, todos os diferentes departamentos. Assim, tem um setor de distribuição de água com, entre outros, o departamento de serviço na cliente. O departamento aqui está oferecendo, uma palavra que não está me chamando, serviço na cliente. Não está contestando todos os tipos de perguntas. Instalar meternão de água, solucionar problemas com água, processamento de pago, you name it. Tem que ir a tratar de conversar menos, mas tem que ir a tratar também de situações bastante difíceis. Com a meta para brindar o melhor serviço possível aos nossos clientes, nós vamos iniciar um trajeto de treinamento e coaching. O departamento de customer service oferece serviço na mais com 50 mil clientes. Residência, companhia, hotel. Assim, a roupa cliente, com assim, a roupa desejo e situação diferente. Como funcionário de customer service, a roupa vai botar a primeira pessoa de contato para o cliente. Para o dia, nós temos mais com menos de 150 chamadas de telefone. Nós recebemos mais com 7 mil mensagens para a luna via WhatsApp. Também nós temos uma roupa e-mail. Não importa como é que chega a ser para nós, da nossa tarefa para contestar perguntas o melhor possível e solucionar problemas no mais efetivo possível para o cliente. Para um luna largo, nós agraia treinamento intensivo, camina a poner ênfase sobre o escúchamento, com atenção e boa comunicação, mas também com andam com o cliente de uma maneira positiva. Também o cliente de uma roupa e perguntas, também tem uma rábia e, em algum caso, o web mesmo pode solucionar um problema de o cliente, mas por um aconselho, sim. Para o meio de treinamento e coaching intensivo, nós agraia mais raramente para portar a situação de um cliente de uma maneira rápida e efetiva, mas também positiva. Pensei o web da queda equipar o seu empleado para atender o seu cliente o mais melhor e justo possível. Cliente contento, empleado contento, web contento. Não somente a você, mas também no futuro. Até o próximo.